Ó, se liga nessa história que eu vou contar pra vocês agora. Avenida Leste-Oeste, centro de Londrina. Se eu te contar que três bandidos visitaram a mesma loja. Vem pro Buganza aqui, 18h28, presunto. Três bandidos visitaram a mesma loja. Três. Aí você fala, ah não, Buganza, não é possível, tá tudo filmado. Só que é um detalhe que eu quero te mostrar a partir de agora. As câmeras registraram tudo. Então, esse é tema do nosso Buganza por dentro da notícia. Eu vou pro nosso estúdio virtual e você vai ver todos os detalhes dessa loja. Alvo de três criminosos em menos de meia hora. Vem pro estúdio virtual com o Buganza, vem com o Buganza. Já por dentro da notícia, tô na Avenida Leste-Oeste, Centrão de Londrina, pra contar essa história pra vocês. Pode soltar a imagem. E reparem o rapaz que tá do meu lado aqui, ó. E vai passar caminhando tranquilamente. É de madrugada, uma da manhã. Ele vai até essa loja que tem uma fachada completamente de vidro, como vocês estão vendo. E agora, ó, é nesse momento que ele dá uma amarretada, ó. Nessa parte de baixo já invade a loja. Na parte de dentro da loja, reparem junto comigo como ele vai pegando tudo que vem pela frente, ó. Rapidão e já vaza ali do local. É muito rápida a ação desse bandido. Só que essa história não para por aí, não. A câmera continua e vai mostrar um segundo bandido invadindo esse estabelecimento. Repara junto comigo, ó. Na parte de dentro, ele pega uma máquina. Vai saindo com a máquina, só que ela quebra. Ele pega num local ali errado e ela acaba se espatifando. Parece que ele vai desistir. Fala, aí quebrou a máquina aqui, não vou levar mais embora, não. Mas ele volta. Olha o que ele vai fazer agora, ó. Ele pega a máquina e dá a entender que vai colocar essa máquina para dentro. Ah, será que ele desistiu, então, do que ele ia fazer ali? Vai deixar para trás a máquina? Vai acompanhando junto com o Buganzo, ó. Não. Ele vai lá, escolhe uma outra máquina que está inteira e vai fugir do local também levando essa máquina. É um segundo bandido que pega alguma coisa dessa loja. Agora, olha o que está por vir agora, ó. No intervalo de meia hora, chega um terceiro criminoso. Mas não dá meia hora, aparece mais um e invade essa loja também. E esse é mais abusado ainda. Ele pega um saco e dentro desse saco ele vai colocando diversas mercadorias. Meu Deus do céu, gente. Madrugada, Centrão de Londrina, um intervalo de meia hora. É o terceiro criminoso fazendo a limpa nessa loja. Esse fica mais tempo, ele fica cerca de mais ou menos de um minuto dentro da loja. Chega a colocar tudo dentro de um saco, depois ele pega um balde não contente para colocar mais coisas ali. Vamos fazer o seguinte? Depois de trazer os detalhes dessa câmera, onde tudo aconteceu exatamente? Qual é o prejuízo que essa loja ficou? Quem são esses bandidos? Será que foram presos? Eu vou voltar para o nosso estúdio, tá certo? Para a gente ter mais informações desse caso. Vem com o Buganza. Já estamos voltando aqui no nosso estúdio para falar com o Pedro Marconi, que tem mais informações sobre esse caso, para trazer mais detalhes. Pedro, onde que fica essa loja exatamente, ali na Leste-Oeste? E o proprietário chegou a falar do tamanho do prejuízo, porque cada bandido foi levando o que ele conseguia segurar ali. Exatamente, Buganza. O prejuízo total ainda está sendo calculado. Mas o dono desse comércio, ele estima que pelo menos R$ 7 mil vai ter que gastar para arrumar a porta, que foi quebrada, para reforçar o sistema de segurança, também para repor as ferramentas que foram levadas. Então, como você bem destacou, essa loja que fica na Avenida Leste-Oeste, centro de Londrina, ela foi invadida três vezes. Depois que o primeiro ladrão entra, os outros dois se aproveitam, que ali está tudo aberto, já que o vidro foi estilhaçado, para invadir e também fazer a limpa. Desses três assaltantes, um foi preso ali na região, perto ali da Rua Bahia, e com ele foram recuperados alguns equipamentos. Ele ainda no começo tentou negar que não seria ele, mas tinha a câmera de segurança, ele estava com o mesmo equipamento levado, aí não teve jeito, foi preso. Os outros dois ainda estão sendo procurados pela Polícia Militar, que garante que a segurança no centro foi reforçada e que outras ações para levar ainda mais viaturas, principalmente de madrugada, vão acontecer. Buganz, essa é a promessa da Polícia Militar. É, tá certo, Pedro. Obrigado por todas as informações.